Oi meus amores, trago mais um vídeo de ofertas, novidades, sugestão deixada nos comentários e se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo e venha conferir as novidades que posto por aqui. Eu encontrei kit cadense, vem cafeteira, chaleira, espremedor, R$ 334,70 por R$ 269,90 ou em 12 de R$ 22,49. Kit inverno, aquecedor mais pipoqueira, R$ 199,90 ou em 12 de R$ 16,65. Conjunto de pratos rasos para churrasco, 3 peças Oxford, de porcelana, resistente ao micro-ondas e lava-louças, R$ 61,90 ou em 6 de R$ 10,31. Jogo para churrasco, jumbo, 12 peças, Tramontina, R$ 99,90, uma vez no boleto R$ 94,90 ou R$ 99,90 em 10 de R$ 9,90. Conjunto de panelas Tramontina, Mônaco, 5 peças, R$ 699,90, uma vez no boleto R$ 594,91 ou R$ 699,90 em 12 de R$ 58,32. Micro-ondas de mesa com 30 litros de capacidade e grill, R$ 599, uma vez no cartão R$ 581,03 ou R$ 599, em 12 de R$ 49,91. Panela elétrica Super Chef Cerâmica, R$ 199,90 ou em 12 de R$ 16,65. Fritadeira elétrica Air Fryer, sem óleo, 3 litros e 200 ml, 1500 watts, R$ 399,99 ou em 12 de R$ 33,33. Kit Filco Torradeira Retro, 850 watts, mais chaleira elétrica, R$ 399,90 por R$ 289,90 ou em 12 de R$ 24,15. E por aqui tem eletrodomésticos, eletroportáteis e muito mais. Cafeteira Tote, R$ 278,99 ou em 12 de R$ 23,17. Jogo de panelas antiaderente Felicita, 3 peças na cor cobre, R$ 409,99 ou em 12 de R$ 34,16. Panela de pressão polida 4,5 litros Panelux, R$ 39,90 ou em 4 de R$ 9,97. Aparelho de jantar, 20 peças Oxford, R$ 288,90 ou em 12 de R$ 24,17. Vem pratos fundos, pratos rasos, pratos de sobremesa, pires e xícaras de chá. Batendeira Planetária, 750 watts, 12 velocidades, R$ 599,89 ou em 12 de R$ 49,99. Ferro a vapor Arno Ultra Glass, R$ 226,77 por R$ 147,30 ou em 12 de R$ 12,27. Pano Microffi com 4, R$ 12,99. Liquidificador Filco Tote, 3 velocidades, 800 watts. Função auto limpeza e função Ice, R$ 139,99 ou em 12 de R$ 11,66. Liquidificador Digital Oster Active Inox, 2 litros, Blend N Go, 5 programas, 1000 watts, R$ 1849,00 por R$ 1799,00 ou em 12 de R$ 149,91. Multiprocessador Filco, 1.400 watts, R$ 309,99 ou em 12 de R$ 25,83. Jogo de Talheres Inox, Dubai Cobre, 24 peças, R$ 139,99 ou em 12 de R$ 11,66, sem juros. Jogo de Taças, 6 peças, água, suco, drink, R$ 80,99 ou em 8 de R$ 10,12. Conjunto de 2 xícaras de cafezinho, 70 ml, com pires, coral, R$ 79,99 ou em 7 de R$ 9,99. Cockstop a gás, vidro temperado, 5 bocas, bivolt, acendedor automático da Fischer, R$ 498,05, uma vez no cartão R$ 483,10 ou R$ 498,05 em 12 de R$ 41,50. Escorredor de Arroz, em Aço Inox, R$ 39,99 ou em 4 de R$ 9,99. Máquina de Lavar, 16 quilos. E olha isso, meus amores, da Electrolux, R$ 2.099, uma vez no boleto R$ 1.889,10 ou R$ 2.099 em 12 de R$ 174,91. Kits, 5 panos de prato com barrado, tecido 100% algodão, R$ 29,80 ou em 3 de R$ 9,93. Fogão Muller, 5 bocas, automático, R$ 8,98,90 ou em 12 de R$ 74,90. Tanquinho Sugar Turbilhão Max, 7 quilos, R$ 359,50 ou em 12 de R$ 29,95. Ferro, vaporizador Oster, base cerâmica potente, dougrado e branco, R$ 275,00 ou em 12 de R$ 22,91. Lavadora de roupas Electrolux, 12 quilos, R$ 1.599 ou em 12 de R$ 133,25. Lavadora de roupas Lava-louça compacta, 8 serviços, da Brassemp, R$ 1.939 ou em 12 de R$ 161,58. Conjunto de panelas Rochedo, alumínio antiaderente, 5 peças, R$ 116,98 ou em 11 de R$ 10,63. Panela 20 centímetros, revestida cerâmica, fundo e indução, R$ 137,00 ou em 12 de R$ 11,41. Batedeira Diamante Inox Britânia, 350 watts, R$ 169,90 ou em 12 de R$ 14,15. Extrator de frutas Profissional Bivolt, R$ 139,99 ou em 12 de R$ 11,66. Fit Gourmet, vem o liquidificador com 500 watts, 2 velocidades, batedeira de 150 watts, 3 velocidades e espremedor 30 watts, R$ 338,90 ou em 12 de R$ 28,24. Aparelho de jantar, 30 peças, cerâmica, R$ 319,90 ou em 12 de R$ 26,65. Tem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras de chá e pires. Kit Cadence, liquidificador, cafeteira e chaleira, colors, amarelo, R$ 384,70 por R$ 299,90 ou em 12 de R$ 24,99. Geladeira-refrigerador Brastemp e Frost Free, 375 litros, R$ 2.799 ou em 12 de R$ 233,25. Kit com três toalhas de banho Mônaco, R$ 49,99 ou em 5 de R$ 9,99. Toalha de banho, camisa, uma peça, R$ 12,99. Fogão de piso Itatiaia Vitrion, 5 bocas, mesa de vidro com timer digital Bivolt, R$ 1.439,90 ou em 12 de R$ 119,99. Forno elétrico, 60 litros, com espeto giratório, R$ 534,90 ou em 12 de R$ 44,57. Mop 3 em 1, R$ 139,90 ou em 12 de R$ 11,65. Aspirador de água e pó, R$ 219,99 ou em 12 de R$ 18,33. Chaleira Tramonchina, R$ 144,41 ou em 12 de R$ 12,03. Chaleira em inox com apito, da Euro R$ 39,00. Ventilador de mesa, R$ 208,99 ou em 12 de R$ 17,41. Fritadeira elétrica sem óleo Airfryer Mondial, com timer 3,5 litros, R$ 494,90 ou em 12 de R$ 41,24. Panela de pressão elétrica, 5 litros, digital 900 watts, de R$ 799,90, uma vez no cartão R$ 759,90 ou R$ 799,90 ou em 12 de R$ 66,65. Kit forno elétrico, 45 litros e panela elétrica, R$ 799,90 ou em 12 de R$ 66,75. Geladeira de refrigerador Consul, 334 litros, R$ 2.119,00 por R$ 1.899,00 ou em 12 de R$ 158,25. Micro-ondas Filco, R$ 1.200,00, R$ 349,00 ou em 12 de R$ 29,08. Conjunto de potes herméticos quadrado, leve 4 e pague 3, supe R$ 16,99. Conjunto de saladeira de vidro, 7 peças R$ 59,99 ou em 6 de R$ 9,99. Escorredor pratos inox com laterais, para 16 pratos brinox, R$ 59,99 ou em 2 de R$ 29,99. Balde retrátil dobrável, 10 litros, R$ 36,90 ou em 3 de R$ 12,30. E é isso meus amores que pude mostrar para vocês. Inscreva-se no canal, deixa o seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Meu muito obrigado e até o próximo!